Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora o segundo episódio da Cozinha do Rinaldinho! Tchau, tchau! 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 E aí? Tchau, tchau! 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 Açúcar, farinha, uma balança pra vocês pesarem, né? Pra ser a medida certa, se não dá errado E a vasilha, o bowl A única coisa que vocês vão poder pegar no mercado, então Vai ser itens de decoração, tá? Então, 3, 2, 1, valendo! Vamos começar com 200 gramas de açúcar A gente não pode errar o ponto Porque se não se a gente errar no ponto O biscoito vai ficar quebradiço E a gente não vai conseguir destacar ele Igual aquela série que tá bombando, né? Tipo, tem que tirar o biscoito direitinho Ah, que tem que tirar Mas também a nossa forma é fácil Então eu acho que vai ser bem tranquilo Tá, coloquei a tara aqui Calma, tá na tara já Pode jogar? Pode, 200 gramas, ó Tá, você vai falando Calma, calma, calma Pera, vai devagar agora Aí, foi, foi 202, tá Tá achando estranho que Essa cozinha tá até mais silenciosa Será que a culpa é do Biel e do Brenner? Eu acho que sim Derreter essa mandanha aqui E aqui? Tá faltando açúcar Vai roubar de alguém Não temos açúcar? Não temos Vai roubar é feio Não tem, vai lá roubar Não, pega emprestado e não devolve É só isso Ah, muito bueno Tá bom, não Vai lá, vai lá Aqui, ó Ela tá dura agora Ah, mas quando for pro fogo Na hora de mexer vai dar bom É tudo direto É, acho que é tudo direto Olha aí, você tá ficando Sai fora Ah, não Lá vem o Nicolas Além de querer roubar coisa de mim Vai me distrair Ai, não mereço não É que agora é mais, tá? Agora é muito mais Agora, se eu não me engano São 600 gramas A gente vai fazer a risca dobrada Vou pegar isso aqui Desculpa Achei a vida Eu vou colocar um pouquinho de açúcar Roubei Primeiro episódio Brenner vem roubar coisa Vem roubar laranja de mim Segundo episódio Já vem roubar açúcar de mim também Cadê? Ô produção Não pode deixar essas coisas acontecer não Mas 200 Então vamos colocar 200 200 100 120 Boa Vai ficar bem noci Isso aqui Ó Não, não, não coloca na molda Não, não, não consigo te agarre 200 É Ah Uma vez Ganhei um prêmio Lá em Madrid De melhor biscoito do ano Três vezes seguidas No mesmo ano Mas carregar já de sal é muito difícil E minha qualidade cai um pouco Agora que a massa tá quase pronta A gente tem que abrir ela Mas não vou roubar outras coisas não Não vou roubar Nós vamos abrir ela onde? Vamos na mesa mesmo Aqui na mesa? Ah, esse é papel, manteiga, manteiga, papel Não sei o nome Então tá bom Tô confiando no você Então vamos Vamos misturar mais um pouquinho Misturar mais um pouquinho Ó A duplinha dinâmica está de volta A gente foi um desastre nas Olimpíadas do Analdinho Mas na cozinha a gente vai desfazer a nossa fama Aninha, pior do que o arroz que a montez que a gente fez na praia Não fica É, enfim Enfim A balança, quantas gramas são de farinha? São 600 É muita farinha Então popô Até dar 600 Mas vai devagar Popô, popô, popô Agora açúcar Quanto de açúcar? Açúcar são... 200 200 gramas Calma Chotará de novo Pronto, vai 200 Ixi, passou pra caramba Pera, a gente tira Ah, ele fica docinho A gente tira a linha Ela tá começando a dar liga, né? Que é ficar uma coisa só Agora eu acho que a gente tem que passar pra cá Mas... Cadê a farinha? O nosso resto de farinha? As meninas precisaram Mas eu acho que... Ah, vai aqui mesmo Mas sem nada vai grudar Não quer nada pra... Mas aqui é tudo amanteigado Então toma Pode soltar? Pode Nossa massa Não, mas tá meio quebradíssimo A gente tem que tomar cuidado Porque quando a gente vai fazer o bonequinho Você escolheu uma forma Que tem bracinho e perninha E se quebrar o braço e perninha A gente não vai conseguir fazer outra receita Aí a gente vai perder muito ponto É... Eu acho interessante Fazer uma... Uma arte mais grossa Pra ficar mais difícil de quebrar Não fazer os bracinhos muito fininhos Essas coisas assim Isso Tio Nicolele, nossa massa tá perfeita, entendeu? Perfeita Mas tá voltando cor E a logo do Enaldo é... Azul Vermelha Então eu vou lá pegar o corante pra gente pintar Aqui Respeita a logo do meu canal, viu? Olha o que que você não fazia Eu quero ela bonita Porque essa logo representa muita coisa pra mim, hein? É pouco, é pouco Que pouco, meu filho É o tanto de massa que a gente tem Mas tem que ver aos poucos Eu coloco aos poucos Eu coloco aos poucos Você não entende nada, né? Eu coloco aos poucos e parri Massa, gente Ela gosta de... Atitude Né não? É porque, gente, o biscoito é quebradíssimo Por isso a prova é muito difícil Exatamente O biscoito ele fica meio rachando Ele fica rachando Mas tá dando certo, ó E aí quando a gente bate Ele não racha Então essa é a nossa técnica Ó, Gui, eu acho que o ponto da massa tá bom, velho É esse aqui, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver É, eu acho que tá um ponto bacana mesmo O que que você acha? Vamos tentar pra escultura? Dá um sapinho nela assim pra ver E aí, como que tá indo? Ah, tá indo, né? Você mesmo, tá indo, né? Tá indo bem ou tá indo mal? Olha, chefe A massa Acho que tá boa Você quer sentir ela? Eu acho que ela ficou bem Não, tá tudo bem Gente, só botando pra lembrar vocês Que ó, falta pouco tempo pra acabar E que hoje sai mais dois, tá? É só Mas que vocês se esqueçam Não sai um Esse amor Vai sair um Do que sai esses dois São dois Bora Vamos fazer calma É, eu acho que já dá pra gente Poder colocar aqui Tá Aí olha, eu vou abrir a massa A gente deixa ele grosso E aí depois a gente vem fazendo os recortes E tirando o excesso Cuidado pra não ficar meio quebrado Tipo, abrir lisinho assim, né? Ai... Ai... O que você acha? Mais grosso? Mais fino? Eu acho que tem que ser um pouco maiorzinho, né? Ai meu Deus A gente tem que tomar cuidado, Guilherme Não, tá, vai Você já fez isso Você sabe mais que eu Mas eu nunca fiz gigante Eu fiz só o dedo de bruxa, né? Eu conheci o dedo das bruxas Tá Eu acho que só mais um pouquinho E a gente já pode começar a trabalhar ali Vamos começar fazendo o círculo assim, tá? Um pouquinho maior, amigo Sim, mas daí tem que caber esse papel Que chama papel azeite Manteiga É, manteiga É azeite? É tudo a mesma coisa Não, não é É sim Respeita que eu sou cozinheira e eu entendo bastante Mas eu sou cozinheira há mais tempo que eu tenho Não é, não Você ainda tem 19 anos e eu tenho 25 Não, não, não Chega Deixa que eu arrumo Eu arrumo Você não faz a forma e eu arrumo Massa aberta Você quer fazer o formato ou eu faço? Mano, você sempre teve mais a mãe de arte Eu posso ficar no apoio moral aqui, ó Vai lá, eu vou falar não se tá bom, mãe Tá chegando a responsabilidade de pirou mais velho, né? Obviamente Ó É... Perna, braço, cabeça Tá, deixa eu começar pelas perninhas Se der ruim como tá na massa Antes de errar agora e conseguir desfazer Né? Do que depois Eu vou fazer ele meio grossinho Pra não ter muito erro É... No quesito Massa quebradiça, tá? É, assim Se eu posso dar alguma diga de fora eu falaria isso Eu erra pra mais Ó Um bracinho Você escolheu o Enaldo por ser irmão dele? Não Eu escolhi ele porque ele é muito bom nesses detalhes de desenhar, principalmente Ele faz vários vídeos no canal assim E desde pequeno ele é muito perfeccionista Então, tenho certeza que vai ficar perfeito Eu acho que é esse o nosso bonequinho, tá? Leva pro forno e a gente tem massa reserva Só que se quebrar dá tempo pra gente fazer de novo Isso que eu ia falar, vou reservar essa massa aqui Que qualquer coisa a gente ainda tem tempo de poder fazer Abre o forno aqui pra mim Ai, eu sabia Eu sabia Tá ficando lindo, gente Eu acho que eu nasci pra fazer biscoito Agora é tempo de forno, torcer pra não quebrar E sucesso Foi, Renaldo É isso, Guilherme Agora somos os primeiros a colocar no forno se der errado A gente tem mais tempo que os outros pra consertar Bate aqui, bate aqui A gente fez um bom trabalho Eu acho que deu tudo certo, hein? Gente, é um emoji de beijo Ou seja, é basicamente um círculo bem redondinho Sim E a gente tentou fazer uma massa bem grossinha Porque como é um biscoito mais sensível A gente tá com medo dele rachar Então a gente deixou a espessura bem grande E um círculo bem perfeito, né, Lu? É, a gente não tem muito segredo no início, né? Os detalhes com o que a gente vai fazer com o tubo de confeiteiro Que vai salvar, né? Exatamente Ai, agora nós vamos levar pro forno e eu espero que dê certo Já temos o formato Agora a gente tá trabalhando com a simetria O Nick tá aqui com essa espátula Espátule Espátule Segundo ele Daqui a pouquinho a gente vai levar pro forno Pra depois confeitar Tá ficando bonito, tá ficando bonito Confia Ah não, essa logo do Nicolas e da Jade Fico até feliz vendo um negócio desses Já tô vendo o próximo episódio Tá, calma Isso Ó, bonito ficou Que nem eu falei, ele deu uma enxadinha, tá vendo? A cabeçota dele aqui já tá ocupando um pouquinho do ombro Os braços nos engordaram Mas dá pra ver que é o boneco Você acredita que eu achei que ficou mais bonitinho dando essa enxadinha do que quando a gente cortou? É, eu acho que agora a gente vai dar uma esfriada, tá? Porque ele tá muito quente E como a gente tem que decorar ele com chantilly e com essas coisas todas Isso aqui é o que? É chantilly? É chantilly que a produção deu pra aí É chantilly Se ele reche com calor Vamos esperar ele dar uma esfriada O máximo de tempo que a gente conseguir E aí a gente depois só no final finaliza pra ele chegar bem bonito pros jurados Porque se a gente colocar agora vai reter O que você acha? Já vamos pensando então na nossa cabeça o que a gente vai fazer Vai pensando, eu vou pensando E aí quando ele já tiver mais esfriado a gente já chega com as ideias pra já finalizar Tá Essa É a parte mais crítica Que descolar ele do papel É aquele momento que ele pode acabar trincando, tá? Eu não sei nem como é que a gente conseguiu tirar ele da forma Tudo com muita calma, Renaldo Muita calma pra você ver Se você vai ver de bem de perto Quando você passa ele dá umas micro rachadinhas É isso É isso É isso Tamo no jogo Nossa, tá lindo Ele tá lindo Nicolas Um desafio nosso é colocar esse negócio Olha Então Resolveu nosso problema Então forno agora É pra ele ir lá em Paris fazer umas coisas Forno Não Estela é coleca agora Agora é o tempo de dormir Abre pra mim O Nicolas teve a excelente ideia de colocar o negócio no papel e não colocar na forma Agora a gente vai ter um trabalho pra colocar esse negócio sem se quebrar Estou marcado Vou deixar nas suas mãos a decoração Eu já cortei e ficou bom A decoração é com você Nas minhas mãos assim Você vai me ajudando, né? Tá Eu peguei isso aqui ali na dispensa que tava disponível Tinha um pouquinho de confete Tinha esses negócios aqui Essas bisnagas que saem com chocolate assim Sabe o que eu tava imaginando? O nosso tempo que a gente foi esperando ficar broto no forno Eu tava imaginando tipo biscoito de filme, sabe? Aqueles biscoitos de filme É, pra quem não sabe eu fiz um intercâmbio no Canadá durante 3 meses E lá na época do Natal a gente vê muito filme de Natal Então assim, boneco de Natal, biscoito ainda Sei de cor Ô Reinaldo, eu pensei em primeiro o mais básico, né? O olho Vai na fé Guilherme, vai na manha E aí qualquer coisa se ficar muito ruim a gente pode fazer o olho inclusive com Tipo pregar algum M&M aqui É Acho que pode ficar legal, será que não? Ah, mas apesar que esse olho aí não ficou ruim não, tá? Você achou bom? Achei bem bom pra falar a verdade Coisa de jogador cara isso aí Guilherme Não, eu tô tentando viajar na maionese aqui A gente pode fazer tipo um cintozinho aqui assim Ó, eu separei aqui alguns confetes pra gente colocar de botão aqui nele Então ó, eu vou colocar um pouquinho e você meio que cola Pode ser? Coloca o cimento que eu vou com o tijolo Perfeito, perfeito Calma Hum Ah, coisa bonita A boquinha rapaziada, é uma boquinha e como? Feliz Feliz Aí pronto, saiu do forno E gente, o ponto ficou muito bom, né Lu? Eu também acho, eu acho que a gente acertou Ó, a gente tem que esperar ele esfriar porque ele fica um pouquinho molinho quando ele sair do forno Mas quando ele esfriar ele vai ficar endurecido Bom trabalho Ó, tô confiante Não, agora a gente não perde não Amiga, um pouquinho de amarelo só Sim Acho que dá pra você misturar bastante pra ficar um amarelo bem bonitão, sabe? Bem uniforme Ai, eu tô amando Nós elaboramos um plano de pegar chocolate branco e a gente vai misturar com um pouquinho de corante Pra deixar bem com cor de emoji Lá, 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 ué Lá, 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 ué Lá, 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 lá Ué Que horas são? Nícolas Nícolas Nícolas, 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 Nícolas Nícolas Acho que passou do ponto já o negócio Bora tirar Passou do que? Passou do ponto Olho? Não, foi em bolo Ah Nícolas, eu não acredito Você sabe que isso é culpa sua, né? Você sorriu Ah, não acredito Ah Então, o que aconteceu é que eu me distraí lá com a massa e tudo que sobrou E o Nícolas também tava desconcentrado e tudo, acabou que queimou tudo Minha obra de arte queimou A gente falou que foi proposital, um fundo, entendeu? A gente pintou de preto E que tem papel junto É, os jurados, não vai que é gostoso Oh, man Era aqui? Tinha que ficar? A logo? Acho que a gente pode fazer uma coisa com isso aqui Pronto Nícolas, você tirou a decoração? Não cabia, Jati Não, mas dava Tá dando certo, Nick Tá dando certo Tá, não Tá, acho O papel queimou um pouquinho Você, como cozinheiro, é uma boa arquiteta Ai, Nicola, só dá de chorar Bueno, muy bueno Falta cá Acá Nicolê, Nicolê 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 Esse pedaço Não bebra Iuuu Uuuu Vamos conseguir, pera Só mais um pedacito Como diria aquele velho poeta Rosberg A gente já preencheu tudo de amarelo Porque, afinal, o emoji é amarelo Falta um pouquinho só É, ela não tá no processo Mas a gente colocou corante, igual a gente mostrou pra vocês No chocolate branco E a gente tá pintando o roxinho do nosso emoji E aí nós vamos fazer os olhinhos com o chocolate E a boca com esse creme aqui, rosinho, né, Lu? Sim, e o coração também É, ó, é o coração A boca também, ela... Ele tem boca? É uma boa pergunta Ah, não, ele faz assim, ó É... Tá, então vamos lá Vai, Aninha, eu convido vocês Ó, eu fiz um rascunho com o palito de churrasco, tá vendo? Pra ver como ficaria o roxinho, ó Aí agora a gente tem que... Eu amei, agora a gente tem que colorir ele, né? Não adianta nada Calma A Luísa tá aqui pra me ajudar a não manchar o nosso desenho Olha que olhinho bonito desse emoji Fala sério O WhatsApp nos contrate Calma, Aninha Vai, vai, vai Aninha Misericórdia Não, calma, a gente tampa com chocolate branco Não vamos tentar Calma Calma Ai, tá sujando tudo de chocolate Cara, a gente é muito inteligente Nem parece que tá em alto Nem parece que tá em alto relevo Aí a gente conserta por quê? Com a polula Só falta o beijinho, né? Mas eu acho que tá ficando muito lindo Nossa, olha o coração, tá ficando perfeito Tá ficando maravilhoso, você tá arrasando É só falar, né? É, não dá pra elogiar Mas prossiga, prossiga Gente, ficou perfeito A gente vai dando uns toquezinhos assim com o dedo mesmo É Como vocês podem ver, é bem artesanal Mas eu acho que esse é o nosso toque, né? Dessa vez a avaliação da prova vai ser diferente Os meninos vão trazer aqui os três biscoitos A gente vai colocar na mesa E eleger o pior e o melhor Ou seja, a gente vai experimentar os três de uma vez só Conversar aqui Pra saber quem que vai ganhar E quem que vai ser eliminado hoje Ah, não, mas isso... É... É isso que me incomoda, tá ligado? Não segue um padrão no desafio Eu sei que é no meu canal Mas não segue um padrão Muda o negócio em cima da hora Aí o critério de avaliação muda Na hora de entregar o biscoito Tô tenso, mas vai dar bom Vai dar bom Olhando assim, realmente assim Muito legal essa prova, gente Vou até ficar em pé Pra poder ter uma visão mais assim, né? Mentira que ela tá ficando em pé Porque ela não entendeu os desenhos É mais ou menos isso, né? Mas esse bonequinho tá lindo Tá isso, exatamente o bonequinho de Natal Americano Esse ali Eu não tô entendendo muito Eu sei que é um emoji Mas... Ele tá assim, ó É, o que que é isso aqui? Ele tá assim, ó É, ele não tá assim, né? Ele tá meio... É... Ele tá meio estranho, né? Tipo assim... É... Isso aqui é o que? É um olho? Não, como é que é a posição da cara? Não, esse é o olho aberto Esse é o olho fechado Piscando Esse é o beijinho a boca E o coração... Nossa, eu julguei que isso aqui é um orelha Caraca, eu tava olhando assim Tô pensando de estar faltando um olho É, a estética não tá das mais bonitas Mas... Agora eu entendi E aquele ali, juro, gente Parecia uma linguiça na brasa Tipo assim... É uma linguiça de frango Não, na brasa mesmo E ela torrou Gente, sério, tá tudo queimado aqui É, eu vou deixar vocês falarem Enquanto eu vou provando Vai Ah, mas julgar que é boa Nada Só fico falando Se eu pudesse Eu andava todas calar a boca Meu Deus do céu Meu biscoito em relação aos outros Tá em desvantagem, viu? Mas... Tô confiante Tá bem bonito Esses dois aqui pra mim São os mais bonitos, obviamente Mas é porque esse daqui Ficou mais a prova real, né? Tipo... Biscoito Ficou bem idêntico ao que tava ali no cartaz Esse daqui também ficou muito bom Mas eu acho que lembra mais toto do que biscoito Sabe? Biscoito mesmo E isso daqui, mano? Não, isso aí anula Olha isso aqui, não, sério Não dá, mano Olha aí, gente, juro Isso daqui não passou do ponto, não Isso daqui, olha aqui Mas um pouquinho pegava fogo a casa inteira Horrível E tá oleoso Mas tá bom, tá? Esse aí tá bom? Esse, né? Deixa eu ver Gostinho de biscoito de Natal mesmo Ele tá tão longe de mim Eu não consigo nem Ah! Hum! Gostosinho Ele tá logo... Mas eu não consigo Pega aí Ah, obrigado Vocês são muito gentis Hummm Bem bom, viu? Nossa, a massa tá muito boa Hummm Esse tá top Ele tá bonito Tá gostoso Achei da hora É porque eu acho que a gente tem que avaliar também a massa Sim Que, né? Pode ter ficado doce demais Não sei Essa daqui já perfeita Deixa eu provar a linguiça Hummm Pô! Vou testar o bolo por último Pela complexidade de reproduzir essa logo nova de Naldinho Que é uma logo bem difícil É Eu até votaria positivamente a favor dela O lance é que ficou horrível Entendeu? Queimou Quebrou É aqui Deixa eu ver o gosto Deixa eu ver o gosto do queimado Nossa Eu vou provar o não queimado Me recuso Eu não vou nem provar Não Não Olha isso aqui, mano Não, não desce Não tem nem gosto Alô Alô Ó mãe, o trem tá feio aqui Olha, ó mãe Eu vou te falar, viu? Essa realmente agora Vamos ver Tá, vamos pro bolo Vamos pro bolo, ó É Já perdeu porque é bolo, né? Então é um biscoito muito Assim, mas pode estar bem gostoso, né? Não vou jogar o livro pela capa, não Gostei desse jargão É novo É É bom, eu vou usar, eu vou usar A Julia acabou de inventar Então vamos julgar o livro pela capa Nossa, nunca tinha escutado essa frase Profundo Julia, toda essa sabedoria É bom Nossa, esse tá muito mais gostoso aqui Nossa, eu julguei o livro pela capa Muito mais gostoso Não tava me chamando pra comer Porque tava parecendo um trem ruim Tipo assim Nossa Sei lá o que eles fizeram aqui Mas é chocolate branco Derretido só com cor Assim, então é muito bom É Então o biscoito é sem gosto, né? Nossa, ele tá macio Esse tá muito gostoso Eu não gosto muito de doce Então eu acho que eu vou nisso Você tem razão Ele surpreendeu Eu achava que aquilo ali tava meio mole e tal Mas eu acho que esse tá mais completo Mais bonito Nossa, esse daqui tá na medida certa É, então Meu voto não vai fazer diferença, né? Eu só minori aqui As duas já votaram Qual que é o seu? O biscoito tem... Não, a importa? Importa? Se as duas votaram nesse e tal Temos em três aqui A minha opinião não vale mais Então vamos discutir Argumente e me convença Eu voto nesse também Era só um drama E qual que é o pior? Não tem nem dúvida Não, a linguiça toscana A linguiça queimada Realmente não tem isso aqui, ó Gente, se você estiver triste Sem gosto Não, se um dia você estiver triste na sua casa Aqui, ó, dê um sorriso Nossa, tá muito... Ó, já decidimos aqui, né? A nossa escolha Todo mundo concorda que é o mesmo? Tem um negócio verde no seu cabelo É o meu cabelo Então acho que a gente já pode falar, né? Quem vence e quem vai ser eliminado o outro É isso Então vamos aos resultados, né? O resultado final De quem venceu a prova E de quem vai deixar a gente hoje Nesse episódio Vou começar por quem ficou em segundo lugar Segundo lugar porque assim, né? Já garante a vagazinha pro próximo Que é... Luísa e... Luísa e Aninha Ah, é tudo louro igual Ê, Luísa e Aninha Gente, deu tudo certo Eu tô muito, muito, muito feliz E eu sigo na competição É, não foi primeiro lugar Mas sigo no jogo Segundo lugar A gente gostou do emojizinho Tava com cara de bolo Mas tava gostoso, tá? Tava bom na massa Segundo lugar Temos então agora Acho que agora a gente já pode falar Ah, não sei se a gente fala os vencedores, né? Fica sem graça falar quem venceu Primeiro Obrigada Ah, eu não sei A gente sabe que é, gente Eu tô vendo escrito aqui, ó Tá, por decisão unânime Eu tô vendo Não tem nada escrito, né, Brasil? Gente, é porque não tem nada escrito Aqui meu nome é família Ok, vocês acham que a gente ia dar esse mole de eu tá aqui Com os resultados tudo bonitinho Os três, todo mundo lendo atrás de mim? Não, já tá aqui na cabeça decidido Junto com os meus amigos jurados, tá? Então, não tem nada Vocês podem ver Porque o resultado é que... Nicolas e Jorge! Nicolas e Jade estão eliminados É, foi bom enquanto durou dois episódios Pelo menos a gente ganhou um Foi bom Eu também necessito isto Eu vou voltar para Paris Que eu ganho meus dinheiritos Por lá E aprendo a falar francês Porque eu estou falando... Espanhol É, campeão! Vocês viram que eu me reencontrei no jogo, né? No primeiro episódio Eu quase fui eliminado No segundo eu fui o campeão Quero agora ver o que vai rolar nos próximos episódios, né? Não sei se vai continuar tendo esse lance de eliminação em duplo Ou se vai começar a ter provas individuais Mas eu tô confiante que meu momento no jogo chegou E se eu tô feliz com o primeiro lugar? Não, imagina! Imagina! Ai, ai, ai! Agora eu entrei pro jogo É isso, gente! Tá vendo? Você fica cantando vitória antes da hora Poderia ter até sido depois dos 45 do segundo tempo Mas ficou cantando vitória antes da hora Tá eliminado, tchau! Não vai levar nada da diferença Porque isso daqui foi cá Nossa, pega o mole Sai! Nicolas, sai agora! Deixa eles levar Porque na saída a gente pega eles, gente É isso! Então sai da frente pra eu finalizar aqui Me arruma esse microfone da sua câmera que acabou Obrigada! Tchau! É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like, pelo amor de Deus, tá? Esperamos vocês aqui no próximo episódio Pra saber quem vai ganhar essa competição incrível Beijos! Tchau! Canal e de novo caminho